Fala, galerinha da turma 802! Vamos lá, gente. Eu trouxe a questão 3, tá? Bem, gente, a questão 3 tem o enunciado antes desse aqui, antes das opções, que eu vou ler para vocês, né? É assim, fala o seguinte, acompanha aí na costela de vocês. Observe o exemplo e represente as expressões algébicas nos problemas seguintes. Nas problemias para a gente representar as expressões algébicas. Aí ele dá um exemplo aqui, ó. Um bombom custa Y reais, que representa... Y reais... Que expressão algébrica representa a quantia que pagará se comprar duas dúzias desses bombons? Bem, gente, se o bombom custa Y reais e comprar duas dúzias, uma dúzia é 12, 2,24. Se um bombom custa Y, uma dúzia é 24 e Y, entra lá. Então aí, vai para as questõezinhas aqui, aí eu circulei as partes mais importantes, tá bom? Só que, vamos lá, não é igual o de vocês, gente, isso aqui está muito fácil, tá? A primeira parte da costela de vocês está bem simples de representar essas expressões algébricas. Vamos ler para vocês com calma. O enunciado é o mesmo, só mudeu os valores. Bem, uma pessoa leva Y minutos para dar uma volta completa numa pista de atletismo. Mantendo esse tempo e dando 10 voltas, qual a expressão algébrica que representa esse fato? Bem, uma pessoa leva Y minutos para dar uma volta, se ele der 10 voltas, 10Y, né? Então, está aqui, ó. O vermelhinho aqui, 10 vezes o valor de Y, né? 10Y. Show, gente? Tranquilinho, né? Letra B. Se um livro de matemática custa K reais e um livro de ciência custa W reais, qual a expressão que representa a quantia que vou pagar se comprar os dois livros? Então, se eu comprar um livro K custa K e outro custa Y, só somar K mais... Opa! Um custa K, outro custa W, só somar K mais W. A expressão algébrica é K mais W ou W mais K, não tem problema. K mais W. Fica uma dica boa para essa questão de vocês aí, ó. Então, é o seguinte, raciocínio. Vamos lá. Letra C aí, ó. Se a população da cidade A é expressa por P, tá? Expressa por P. Então, a população, vamos supor, é 10.000 habitantes, o valor de P é igual a 10.000. Se a população é 5.000 habitantes, o valor de P é 5.000, tá? Mas ele não botou o valor, só botou a letra. Vou ler de novo. Se a população da cidade A é expressa por P habitante, tá? O P habitante botou ponto. Se uma cidade B tem uma população correspondente a 9 vezes a população de A, qual é a expressão algébrica que representa a cidade B? Bem, se a cidade A tem P habitantes e a cidade B tem 9 vezes a cidade A, é só botar 9P. 9 vezes P ou 9P. 9P. Pizinho ficou feio aqui, vou botar direitinho. Tá? Então, no de vocês está bem tranquilo, tá? Tem uns valores parecidos com o meu aqui. É o 9P. Então, é isso, gente. É só representar essa questão. Ele quer que você represente uma situação através das letrinhas ou os números, tá? Mas de expressão algébrica, lembrando que sempre tem números e letras e operações. Show? Foi a questão 3. Molinho, molinho, molinho. Então, acho que essas questões, gente, eu não vou fazer de novo esse texto todo para corrigi-la. Eu vou dar o gabarito já feito, pronto, tá? Assim, ó, gente, a questão 3, letra A, isso, isso. Confere? Confere. Então, é tranquilo isso. Porque, gente, expressão algébrica, valor numérico, isso é show de bola. Um abraço. Um abraço.